A imagem da câmera de segurança do elevador do prédio de luxo no centro do Recife mostra quando Miguel entra pela primeira vez no quinto andar. A patroa da mãe dele fica na porta do elevador mandando o menino sair. A mãe do Miguel é empregada doméstica e por ordem da mulher desceu para passear com o cachorro da família, enquanto a patroa, que estava fazendo a unha, ficou responsável pelo menino. O garoto acabou convencido pela mulher e voltou para o apartamento, mas pouco tempo depois ele aparece de novo no elevador porque queria encontrar a mãe. Dá para perceber que o Miguel pressiona vários botões. Ela então aperta o botão do nono andar e abandona o garoto sozinho ali dentro. A porta chega a abrir, mas ele não desce. Na segunda vez, no entanto, Miguel desembarca do elevador e sai dali para procurar a mãe. O menino de cinco anos ficou apavorado e se perdeu. Ele acessou a área onde ficam os equipamentos de ar-condicionado. Escalou a grade de proteção, onde a perícia encontrou marcas dos pés da criança. Os peritos acreditam que dali, o garoto viu a mãe lá embaixo na calçada. Vizinhos ouviram o Miguel chamar pelo nome dela pouco antes de cair. Mirtes Renata trabalha na casa do prefeito da cidade pernambucana Tamandaré, Sérgio Hacker. Mirtes levou o menino porque ele está sem aula devido à pandemia do novo coronavírus e ela não foi liberada. A primeira-dama, Sari Corte Real, foi presa em flagrante por homicídio culposo. O delegado considerou que ela não teve a intenção de matar, mas foi negligente por não cumprimento da obrigação de cuidado, vigilância e proteção. Para a polícia, ela estava com a guarda momentânea da criança. Apesar do flagrante, a primeira-dama não ficou na cadeia. Foi liberada depois de pagar fiança de 20 mil reais e vai poder responder pelo crime em liberdade. O caso Miguel é um dos mais comentados nas redes sociais com a hashtag Justiça para Miguel.